Acho que eu não vou de braço pro alto, hein? Ou eu vou? Vamos lá, vamos com o braço, hein? Vai, levanta agora! Faça um tchau aí atrás! Não abaixa, não abaixa! Marque, vai, marque! É fácil, se você faz musculação, você aguenta! Não abaixa, vai, vai! Aguenta, né? Vai, vamos, vamos, free! Vamos! Aguenta, né? Aguenta, né?